Olá, muito bom dia! O número de furtos e roubos de gado cresceu no Rio Grande do Sul. O motivo? O preço da carne bovina. De janeiro a outubro deste ano, foram mais de 4 mil ocorrências registradas em todo o estado. Os criminosos são atraídos por campos cheios de animais. Eles ainda escolhem o gado pela qualidade e pesquisam antes de cometer o crime. Na última operação policial contra o furto e roubo de gado no Rio Grande do Sul, 13 pessoas foram presas e 76 bovinos apreendidos. Entre os detidos, este homem que é suspeito de ser o chefe da quadrilha. Esse grupo criminoso agia sempre da mesma maneira. Eles chegavam nas propriedades com caminhões boiadeiros. Faziam o carregamento do gado durante a madrugada e transportavam a carga com a ajuda de batedores. Mas existem outras quadrilhas com um jeito de atuar diferente sendo investigadas pela Polícia Civil Gaúcha. Os furtos, os crimes cometidos na fronteira, são por vezes um pouco diferentes, porque nós temos nas regiões mais do Pampa Gaúcho, esse furto que a gente chama de atropiada. E criminosos vão a cavalo até uma estância, até uma fazenda e levam eles para outra propriedade. Em Cacequi, na região central do Rio Grande do Sul, uma quadrilha cobrava pelo serviço de rondas noturnas. Mas a polícia descobriu que, na verdade, a cobrança era para que os próprios criminosos não furtassem o gado. A Antônia, que é pecuarista no município, registrou diversos boletins de ocorrência após ter tido prejuízos irreparáveis. Se tu coloca na ponta do lápis quanto que é o prejuízo que te causa uma carnhada ou uma atropiada de animais, uma carreta, é algo muito valioso. Às vezes custa uma vida inteira de trabalho de muita gente. Eu sei das pessoas que pagavam e mesmo assim houve furtos de animais. Também no segundo semestre desse ano, um homem foi preso após enganar ao menos 80 produtores rurais, causando um prejuízo de mais de 30 milhões de reais. Ele comprava o gado com pagamento a prazo. Depois, os animais eram revendidos à vista para terceiros, com valores abaixo dos de mercado. Só que os produtores rurais ficavam sem o gado e sem o dinheiro. O Wagner foi uma das vítimas e teve um prejuízo de quase 5 milhões de reais. Esses campos que vocês estão enxergando aí, hoje, eles estão todos vazios, né? Que era para estar todos repletos de gado aí, né? Até o final de setembro, o Rio Grande do Sul já registrou quase 4 mil ocorrências de abjeato. A polícia acredita que esses números sejam ainda maiores, já que muitos produtores não registram ocorrência. A banana nanica subiu 7% no Vale do Ribeira, interior de São Paulo. A oferta nas roças está baixa e a tendência é de mais aumento nos próximos dias. As cotações da banana nanica aumentaram no Vale do Ribeira, em São Paulo, no começo de novembro. Segundo apurações da equipe do Hortifruti CPEA, isso se deve à maior procura pela variedade, principalmente quando comparado à prata anã, visto seus preços mais atrativos. Além disso, a oferta voltou a enfraquecer após a alta na última semana de outubro, o que também ajudou nos valores. Assim, a cotação da nanica de primeira qualidade subiu 7%, saindo a R$ 1,42 o quilo. Vale ressaltar que a qualidade dos cachos está em constante melhora após os efeitos das geadas. Para os próximos dias, os produtores esperam por reajustes ainda mais positivos nos preços, já que a oferta deve ser ainda mais limitada no Vale do Ribeira. 51% de roubos e caminhões de implementos rodoviários no estado de São Paulo acontece na parte da manhã. É o que diz um levantamento feito por uma consultoria particular. Esse é o período de maior circulação nas rodovias, segundo especialistas. A região de Cubatão, no litoral sul, lidera o ranking. Depois vem Cajamar, Itacoaquecetuba, Osasco, São Bernardo do Campo e em Budas Artes. Você já conhece o nosso canal no YouTube? Nele você encontra as principais notícias do Brasil e do mundo. E se você ainda não é inscrito, a hora é essa. É só acessar o site que aparece na sua tela, youtube.com.br. Ou então apontar a câmera do celular para esse QR Code. E você pode interagir com a gente mandando a sua mensagem para o WhatsApp da Record News. Anota o número aí. É 1133-005555. Vou dizer mais uma vez. 1133-005555. Através desse número você manda vídeos, fotos e também participa aqui dos nossos programas. Agora uma novidade muito especial para você que acompanha a Record News. Olha só que legal essa novidade. E você tem mais uma opção para acompanhar toda a programação da Record News ao vivo. A Pluto TV é o principal serviço de streaming de televisão gratuito. São mais de 46 canais disponíveis aqui no Brasil. E a Record News é o primeiro canal de notícias a entrar para o streaming. É jornalismo de qualidade 24 horas por dia. Obrigada pela audiência. Estamos com telejornais, programas especiais e muito conteúdo ao vivo. Top show, interativo. A Pluto TV está disponível gratuitamente em smartphones, tablets. Está começando o Aldeia News. E Smart TVs. E o Record News Rural está no ar. Também é possível acompanhar tudo pelo site. Pluto.tv Para acompanhar toda a nossa programação é muito fácil. Estamos no canal 205 do streaming. E você já sabe, a Record News é o canal ideal para quem quer ficar por dentro das últimas novidades do Brasil e do mundo. Aqui você acompanha os principais acontecimentos no momento em que a notícia acontece. Além de talk shows e programas especiais. Super novidade, né? Os preços do açúcar começaram novembro em alta. E a oferta do cristal segue restrita no mercado interno. Os preços do açúcar cristal estão oscilando no mercado spot do estado de São Paulo. No entanto, dados do CPEA mostram que, no acumulado deste mês, as cotações subiram. O indicador CPEA Exalc registrou alta de 0,36%, fechando a R$ 153,43 para a saca de 50 quilos. A oferta restrita do cristal continua sendo o principal motivo para a sustentação dos preços nesta temporada 2021-2022. O frio que ocorreu no meio do ano impactou algumas culturas em várias partes do Brasil. A amora foi uma delas. A florada começou um mês depois do previsto. Ainda assim, os produtores estão com boa expectativa quanto à colheita da fruta. O inverno prolongado atrasou a chegada delas, mas enfim apareceram. A delicadeza das flores deixam os campos de amora ainda mais lindos. E assim como a beleza, elas trazem também a esperança de muitos frutos. A gente teve a poda atrasada em função do inverno que a gente teve, bastante rigoroso em função das jadas. Em julho aqui, nós fizemos a poda já a final de agosto, mas a gente percebe que isso nada atrasou o processo de desenvolvimento das plantas. Pelo contrário, pegamos uma época boa, então após a poda com as chuvas e mais ainda agora na época da floração com o sol. Na propriedade do Márcio e da Nicole, em Campo Alegre, são mais de 400 pés de amora. Este ano é a segunda safra que o casal vai colher. Em média, são produzidos de 3 a 5 quilos da fruta em cada pé. Alguns frutos que já estão aparecendo aumentam a expectativa. Essa variedade atupi, ela apresenta realmente nos seus caules, nos seus ramos e espinhos, que isso até dificulta um pouco o manuseio, a colheita, mas em contrapartida nós temos um fruto de excelente qualidade. Sabor, cor, isso é uma grande vantagem para nós. O trabalho no pomar é diário e cada detalhe é importante para garantir um bom rendimento, como a poda correta e a adubação. Até mesmo a produção das mudas é feita aqui, uma técnica que utiliza as raízes e que tem gerado a uniformidade da planta e o desenvolvimento rápido. Como é grande a preocupação com a qualidade do fruto, os agrotóxicos não são utilizados. Além da saúde da fruta em si, a gente vê que a incidência de insetos para a polinização é muito mais forte em plantações que são agroecológicas do que em agricultura convencional. E isso dá uma qualidade dos frutos melhor, além de manter as propriedades de vitaminas e saúde das frutas. Do campo para a mesa, a Nicole produz geleias com as frutas da fazenda e o carro-chefe é a amora. Conhecida pela cor vibrante e o sabor doce cítrico, ela é versátil e com presença forte na culinária. As folhas e os frutos são ricos em cálcio e combatem doenças, como a osteoporose. A ideia do casal é explorar ainda mais a vida no campo e promover um festival para receber aqueles que querem ter a experiência de colher as frutas. É o chamado turismo de experiência. Além de aprender mais sobre o cultivo, o visitante poderá provar as delícias em um ambiente encantador. E você aí de casa, gosta de amora? O Record News Rural de hoje fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.